Fala pessoal, aqui é o canal Sobretudo e hoje vamos falar de séries e filmes. Isso mesmo, o filme que iremos falar hoje se chama Pantera Negra, o Wakanda para sempre. É o assunto do momento. Durante o San Diego Comic Coin, a Marvel Studios roubou a cena revelando os planos para as próximas fases do MCU. E como se não fosse o suficiente, os estúdios trouxeram um vislumbre do que podemos esperar da próxima aventura em Wakanda. A prévia trouxe uma forte homenagem ao Teixala de Chadwick Boseman e reacendeu uma grande questão que paira a história de quem será o novo Pantera Negra. Isso mesmo, a grande questão de quem será o novo Pantera Negra. Numa parte do trailer vocês vão ver quem ele vai aparecer, o Pantera Negra, né? Ninguém sabe quem é no momento. Após apresentar Namor como uma nova ameaça e recapitular o que aconteceu com os principais personagens da trama, o Theazer mostra rapidamente a silhueta da nova traje de Pantera Negra. Um plano bem fechado. O novo herói ou heroína está de costas na cena, mas ainda é possível distinguir alguns detalhes, como a estrutura física, os novos andormes dourados. Esse novo guerreiro não parece ter braços muito musculosos, a coxa apresenta ser mais forte, mas a carnela é relativamente fina, constituindo a ideia que temos uma figura feminina por debaixo do uniforme. Uma outra explicação seria uma possível falta de treino que abre espaço para mais candidatos. E é isso. Quem deveria ou quem deve ser o Pantera Negra? Possivelmente pode ser a irmã do Etchala, né? Lembra quem lembra da irmã dele? Lutava muito bem também. E é uma guerreira muito inteligente. Se o novo Pantera Negra for realmente uma mulher, né? Seria muitas chances de ser a irmã do Pantera Negra antigo, não é isso? E se vocês repararem também, vai ter muitas cenas boas. Se você gostou desse vídeo, da introdução, por favor, deixa um like. Se inscreva no canal, quem não for inscrito, aperta o vermelhinho. Deixe um comentário para ver o que vocês acharam, quem vocês acham que é o Pantera Negra, tá bom? A minha opinião vocês já sabem. Como vocês estão vendo aí também, tem várias cenas de mulheres. A maioria das cenas desse trailer são de mulheres, se vocês repararem nisso. E é isso, gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixe um like no vídeo. Muito obrigado. Aqui é o canal Sobretudo. Até o próximo vídeo.